finalizando aqui olha 15 quilos desta base pastosa para detergente já está tudo vendido nós enviamos para todo o brasil olha que base maravilhosa isso aqui é só o cliente solver na água é só na água um quilo dela rende 15 litros de detergente bem concentrado vamos estamos empacotando agora assim a pacotinhos assim de um quilo de dois quilos de cinco quilos o cliente prefere às vezes de um quilo dois quilos cinco quilos e vamos enviando para todo o brasil nossa base para detergente de lavar louça tem um kit montado também olha só você quer aprender a fazer essas bases quer aprender a vender esses kits de base pastosa para todo o brasil fazendo a combinação das química não é difícil é só você aprender com quem sabe com quem já faz isso já há mais de 10 anos que somos nós da casa do sabão olha que base bem concentrado essa aqui é a base para detergente você pode aprender a fazer também a base para o maciante a base para o sabão líquido tipo homem tudo fazendo a combinação das química talvez está pensando mas será se eu consigo vocês conseguem porque vocês são da casa do sabão não é isso está pensando eu quero que você venha seguir aí depoimento de alunos pessoas simples igual eu igual você que já está ganhando centenas e milhares de reais através do nosso curso porque aprendeu fazer a combinação das química isso mesmo aprendeu fazer a combinação das química tá aí fazendo produtos né e vendendo os produtos pronto ou montando os kits vendendo os kits para todo o brasil vem seguir aí depoimentos de alunos se eles conseguem você também consegue e aí galera vamos que vamos para o sabão e com nova embalagem aí tá vendo mas coisa muda nessa coisa melhora tá vendo pô olha a diferença tá vendo gente Deus abençoe a gente vai ampliando né fiz um curso aí chamado casa do sabão fazendo produzir isso aqui mas foi adquirindo conhecimento e hoje eu cheguei né essa embalagem aqui ó e esse embalagem né água sanitária também né ele já tem já produto bastante já vendo bastante tá bom gente Deus abençoe vocês e nos guarde esse aqui é o Gilson de Uruçuca que muitos falam que não ia dar certo mas Deus é bom e os projetos da gente Deus abençoe nunca desista dos seus sonhos e tudo vai dar certo chamado casa do sabão também logo a partir do curso já comecei a vender alguns produtos isso tem só dois meses mas melhorou muito muito mesmo a qualidade dos meus produtos com as receitas do professor e também o apoio né muito bom apoio que ele tem aos alunos todas as dúvidas que a gente tem estão sempre apostas para tirar as dúvidas da gente eu vou mostrar para vocês aqui porque a gente tá só iniciando não temos ainda recurso para crescer a fábrica e contratar novas pessoas então ainda é tudo muito caseiro muito artesanal mesmo esses são os meus produtos né lembrando que eu tenho só dois meses que estou trabalhando então aqui eu guardo os meus produtos e aqui eu produzo esses produtos né e aí eu mesma faço eu mesma divulgo eu mesma vendo nesses nessas últimas quatro semanas eu já consegui adquirir aproximadamente mais de 500 reais por semana né então em mais de um mês aproximadamente eu já tirei um salário salário e meio não só de lucro né claro que não é só de lucro mas o lucro compensa muito trabalho dá bastante trabalho mas o lucro compensa vale muito a pena o curso os conhecimentos caserosos que a gente tem de aprender novos produtos né de reinventar as receitas como diz o professor de brincar com as receitas agora eu vou ali mostrar a produção e os estoques que eu já tenho nesse período vamos ver esse é o meu estoque de lava roupas tipo homem eu tenho ele na cor azul e hoje eu modifiquei ele ficou assim o tom entre verde e azul o professor também deu uma reinventada lá na receita né lá no site e eu tenho aqui esses estoques já de produção de homo líquido e aqui eu tenho alguns produtos eu tenho a pasta eu tenho vários desinfestantes e eu tenho também a água sanitária e nesses estoques todas saem muito bem só elogio dos meus clientes muito bom mesmo produção de qualidade aqui estão os demais produtos né aqui eu atendo os clientes né quando eles chegam eu ainda não tenho as prateleiras eu também eu comercializo mais no delivery né eu faço entrega eu atendo na rua domicílio então alguns clientes que vem buscar na minha casa aqui está a produção de homo líquido do alvejante sem cloro da água sanitária eu tenho oito fragrâncias de desinfetante e eu tenho quatro fragrâncias de amaciante dos amaciantes agora aqui a gente vai para a parte mais cosmética né estão aqui as amostras dos meus desinfetantes aqui está a produção do sabonete líquido aqui aqui estão os sabonetes em pedra aqui está a fabricação organização do álcool em gel eu coloco os tratos de algumas essências hidratação do álcool para não ressecar as mãos esse aqui é um sabão líquido para limpeza mais geral são os meus desinfetantes amostras de da pasta de areal alumínio e aí para concluir o meu vídeo eu quero dizer a vocês que vale muito a pena o curso tem mudado muito a minha vida com certeza tem sido propósito de Deus na minha vida o curso do professor Jaime porque está mudando muito meu dia a dia mudando muito a minha rotina o trabalho é cansativo mas é muito prazeroso e a gente aprende muito a cada dia a gente melhora aquilo que você já sabe conhece novos produtos e recebe dia após dias elogios e mais elogios dos seus clientes vale muito a pena vamos lá daqui dois meses eu vou colocar novo vídeo mostrando para vocês novas produções no avanço da minha fabricação era isso vai ser difícil não é difícil sabe por quê porque nós a casa dos sabão através dos vídeo-alva passo a passo é como se nós pegássemos na sua mão e acompanhasse para que você venha realizar essa formulação e essa receita é do segmento da saboaria sabonete né sabonete você aprende a fazer desde a base glicerinada caixinha para colocar o sabonete sabonete forma para poder forma de silicone para você fazer o sabonete como armazenar a forma para ela poder não entortar não estragar para ficar assim ó como você fazer isso né como você personalizar o seu sabonete sabonete para ele ficar assim já com a sua marca ó com seu nome aqui ó sabonete da casa do sabão sabonete de ervas então você aprende desde a base o sabonete é desde a base até da forma caixinha tudo você aprende fazer conosco da casa do sabão bom a parte de pomada você aprende fazer desde a base da pomada até as pomadas aqui está a pomada da arueira aqui está a pomada do própolis da abelha aqui está a pomada da câncora e assim sucessivamente base para dar brilho alumínio os óleos os óleos essenciais você aprende fazer isso aqui é o óleo essencial da laranja você aprende fazer o óleo essencial do cravo óleo essencial da erva doce e assim sucessivamente os óleos você aprende fazer os óleos essenciais e também os óleos de banho né a parte de sabonete líquido você aprende desde a base até a realização dos sabonetes sabonete líquido da arueira sabonete líquido hidratante os estratos glicólicos para você fazer o sabonete líquido estratos glicólicos do alecrim estratos glicólicos da arueira estratos glicólicos do alecrim a parte automotiva você aprende fazer o sabão líquido sabão líquido detergente líquido para lavar carro ele com cera ele sem cera e assim sucessivamente parte de casa piso você aprende fazer o limpa-piso você aprende fazer o limpa-pedra você aprende fazer o limpa-coifa engordurante de coifa greiras para a churrasqueira aí você vai para a parte de detergente você aprende fazer uma linha de detergente detergente de coco detergente de mastê esse aqui é o detergente lava-louça de maçã o detergente lava-louça de limão detergente lava-louça neutro uma linha de detergente que nós desenvolvemos que é para restaurantes churrascarias que é uma linha de detergente alcalino e assim sucessivamente veja você aprende fazer mais de 100 produtos do segmento saboaria artesanal com a emulação cosmétrica saliante do ano sanitário e aí 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 e aí